Música Pena rápida, pena rápida Pena rápida Pena rápida Inverte o lado agora Inverte o lado agora Concentra Pena rápida Bora, bora Música 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 Seja bem Música Isso, fechadinho igual a chapa Música Calma Quero Quero Vai, Mancha! Vai, Mancha! Ei! Vem Jata, vem Jata, vem Jata! Trocou, 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 trocou Trocou, trocou Outro lado aqui, ó Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai embora, finaliza E a direita É esse aqui Começa Boa 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 Acelera o jogo Não deixa cair a intensidade não É só 3 minutos É só 3 minutos Vamos É só 3 minutos Vamos Vamos, acelera Acelera Vamos Uma boa Girou, parou Aqui Duas Girou, parou Essa Essa é a boa Olha aí Uma Uma Batida, parou Vai bater pra eu passar a bola aí, ó Ali, ó Duas Tchau 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 Tchau